E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu tô aqui em Toledo, uma cidade aqui do Paraná E rapaziada, eu tô saindo aqui agora do quarto de hotel aonde eu tô hospedado E eu tô indo diretamente pra um evento aonde eu fui convidado E eu tô indo nesse evento, mano, eu não tô indo só em corpo, eu tô indo em moto também Eu tô indo com a minha XJ6 A minha moto tá ali do lado de fora, eu já tô indo lá agora pegar ela E mano, eu tô ansioso pra chegar nesse evento Porque moleque, eu vou chegar pra causar, sério, eu quero chegar já naquele corte de giro Eu mandei trocar o óleo dela, eu pedi também pra trocar o líquido do radiador A XJ tá pronta pra guerra praticamente, sabe? E olha que dia bonito, rapaziada! Olha isso, mano! Cê é louco, ó! Deu até uma vontade de pular naquela piscininha ali, mas agora não! Beleza, coveiro? Tá pronto? Pronto! É, moleque, o bicho vai pegar agora, hein! Falar pra você, deve ter uma boa galera lá, pelo que eu vi, né? E a XJ já chegou ali, vamos desembarcar ela Vou levar o Wesley junto comigo, rapaziada! Eu chamo ele de coveiro, porque o Wesley trabalha no ramo funerário E as vezes o Wesley bebe, galera, e ele vê uma senhora dançando Ele oferece o plano As vezes, ó! É, eu chamo de coveiro, mas isso é só uma brincadeira nossa, tá rapaziada? E mano, vamos sair daqui agora então, ó! Já vou até desligar esse ar-condicionado Vamos ali pegar a moto Juninho também tá aqui, ele tá lá embaixo A gente vai encontrar com ele lá Vamos lá, vamos lá pegar a XJ pra gente chegar logo nesse evento? Mano, eu tô ansioso, hein? Sério mesmo? E aí, maluco? E aí, mãe? Você tá de boa? Tô de boa Ó, hoje o bicho vai pegar, mano, eu tô ansioso pra esse rolê de hoje, hein, véi? Imagina eu que tô com a chave? Ah, cadê a chave? Tá no seu bolso? Não vai me perder a chave, hein, véi? Perder a chave da moto numa altura dessa do campeonato É igual eu bloquear o meu celular por esquecer a senha, rapaziada Olha isso! Juninho, como que eu consigo esquecer a minha senha? Me fala Ah, você é o Mike, né, véi? Mano, você é louco Vai lá Nossa senhora, tá transbordando, ó Mano do céu, já vamos dar uma esquentada nela, né, véi? Antes de sair, né? Mas não pode cortar gira aqui, porque senão o cara do hotel não vai gostar E ele tá cuidando do meu carro, entendeu? É, rapaziada Vai, rapaziada Chegamos, hein, chegamos, hein Chegamos, moleque doido Chegamos, hein Sabe? Beleza, beleza Caramba, moleque E aí, suave? Beleza, beleza? Beleza, irmão Só corrente, só corrente Ah, esse sim, hein, cachorro Ah, esse sim, hein, cachorro Tá chegando o povo, rapaziada Tá chegando, hein Aquele jeito hein, eu acho que tu na fuma Tá louco Mano, par de carro Já não sei nem onde que é o vento aqui, sei lá, dentro ou sem aqui já Pode cantar o marido hein, tio Que bom hein rapaziada O cara tá no grau aqui ó rapaziada, ó O cara não vai entrar no grau não hein, que eu não aprendi muita não E aí, firmeza? É isso aí Beleza Vai rapaziada, aí sim, satisfação demais Beleza, é louco Baixa Beleza Beleza Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio tá louco. O negócio tá louco, rapaziada. Uiii. XJ, a tona está esquentando no baile hoje, hein, rapaziada. XJ, a tona chega a estar chega a estar fervente. Cê é doido, filho. Cê é doido. XJ, a tona está lá. XJ, a tona está250. XJ, a tona estáoplan, XJ eutente. XJ, a tona estádecín, A tona está podobado. XJ, a tona estáμέ� Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.